Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra você como transformar aquele arroz de ontem num novinho. Sabe aquele arroz do final de semana que sobrou aí na sua geladeira? Então, a gente vai transformá-lo num arroz novinho. Quer saber como? Ó, com gelo. É fácil. Pra cada xícara de arroz, você vai usar uma pedra de gelo e depois só levar lá no micro-ondas. Vamos? É legal tampar, tá? Aliás, tudo que a gente vai fazer no micro-ondas é legal tampar. Você vai colocar aqui mais ou menos uns 4 minutos ou até o gelo derreter. E aí, o que você achou aí desse truque? Legal, né? Então, deixe seu joinha, comente, compartilhe com seus amigos. A gente se vê no próximo programa. Até lá! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto